E esse é um vídeo desabafo para você passar para o seu amigo que fuma na aguilha. A mensagem de hoje vai ser uma mensagem curta e clara para você que fuma na aguilha com seus amigos. Sabe aquele amigo mão de cola? Aquele amigo que pega a mangueira para fumar e fica 5 minutos? Esse vídeo é dedicado para você, meu querido. Passa a maldita da mangueira. Não tem por que você ficar segurando. E pior que tem vários estilos dessas pessoas por aí, entendeu? Tem aquele tipo de amigo que pega a mangueira e ele não fuma direito. Ele vai lá e faz... Só que tipo, ele não fuma direito. Daí a próxima pessoa que vai fumar puxa. Porque fica forte pra caramba. Daí tem aquele amigo que é o cantor. E esse é tipo eu. Assim, eu faço isso. Então, desculpa, amigos. Esse vídeo é pra mim também, né? Eu pego a mangueira do na aguilha e começo a cantar ou começo a contar a história. E isso é muito chato porque gera várias discussões que a gente conhece. Como aquela clássica. Se você fuma na aguilha, você conhece essa. Se você não fuma contando a frequência, é legal você usar com um amigo seu que fica com a mangueira há muito tempo. Você vira pra ele e fala o seguinte. Mano, conhece a história do cara que morreu com a mangueira na mão? Faz que ele suspense, entendeu? Tipo, aquele de Curitiba que morreu com a mangueira na mão. E talvez isso não funcione. Tem gente que simplesmente não consegue ficar sem ficar com a mangueira há 40 horas. Por mais que o cara fume aproximadamente 30 segundos apenas com a mangueira. Você tá me entendendo? Então, assim, uma solução que eu tive com os amigos meus. Talvez você pode aplicar isso na sua casa também. Você vai colocar um timer. Assim, ó. Timerzinho de família brasileira com um minuto. Se você tiver em muita gente. Se você tiver em menos, pode pôr dois. Se você tiver com um parceiro que fuma igual um doente também. Só uma pessoa talvez não precise pôr. Porque vai ser dinâmico. Entendeu? Coloca um timerzinho. Porque não tem coisa pior do que quando você tá fumando a mangueira demorar pra chegar até você. Até que chega aquele momento que tem dois narguilhas. E também eu acho feio você ser aquele cara que tem um narguilha só pra você. Que mostra que você não é uma pessoa muito sociável. Que você não quer dividir, entendeu? E uma das coisas que eu acho fantástica a respeito do mundo do narguilha é quando você conversa. Quando você troca ideia com seus brothers, entende? Você fica ali conversando. E às vezes é justamente uma sessão de narguilha que faz você trocar ideia com amigos. Você fala, ó, chega aí. Vamos fumar um narguizinho de família brasileira. Família tradicional brasileira. Ele chega na sua casa. São 45 minutos ou uma hora que você fica ali trocando ideia com ele. Mas, todo esse encontro pode ir pro saco se seu amigo não passa mangueira. Se ele não passa mangueira, pode gerar briga, entendeu? Porra, você não vai passar essa merda. Ou, quando chega mangueira pra você, você já tá, o fumo acabou. Ou queimou. Ou deram que o tamanho não tá aqui na moto dele. A gente não sabe. Tem várias coisas que acontecem. Então, olha só. Você que é o amigo mão de cola. Por favor, não seja assim. Passa a mangueira. Entendeu? Passa. Passa. Desemburra. Sabe? Fala assim, ó. Pega. Três. Passou. Entendeu? Vai ficar mais fácil. Porque senão ninguém vai querer fumar com você. E outra coisa. Não baba na mangueira. Não baba. Na mangueira. Porque é chato, entendeu? Você vai fumar assim. Você sente beijando a boca do teu brother. E também acho que é meio desrespeitoso você pegar e limpar com a camisa. Sabe? É um pouco chato. Então, assim, ó. Quando você estiver fumando. Vou te dar uma dica aqui, ó. Pontual e boa. Fez o narguilha. Quem fez o narguilha acende. Já começa por aí. Já começa por aí. Porque assim você já tem amizade. Entendeu? E deixa o cara. Não fica toda hora pedindo. Deixa o cara terminar de acender. Porque ele fez. E é um processo. Entendeu? Você vai lá. Põe gelo. Põe água. Põe os caralhos. É um processo. Você preparar o narguilha. Então você tem que deixar essa pessoa fumar. E não fica pressando. Se ela quiser ficar três horas com o narguilha. Você deixa. Porque o narguilha foi ela que fez. E daí o que acontece? Depois que acendeu. De boa. Passa. Então ó. Essa é a dica número um. A dica de número dois. Não se enrole muito com a mangueira. Nunca. Não se enrole. Jamais. Porque existem pessoas que a gente sabe. Estão num nível de vício maior que você. Às vezes o cara tá ali tremendo. Eu quero. E daí você tem que deixar essa pessoa fumar mais rápido. E fume direito. Entrega. Assopre. Entrega bonitinho. Entendeu? Dependendo de quem você tá fumando. Tem até uns costumes de você dobrar a mangueira pra entregar. Não entregar igual a gente. Assim que vai meio que. Sabe? Usando como uma arma pra cegar seu brother. Então. Tem alguns costumes pra isso. Mas não precisa. Só passa a mangueira rápido. Porque ninguém gosta de ficar. Ô mano. Não vai passar essa porra não. Cusão. E a última dica. A última dica que eu considero a melhor de todas. Fume com seus amigos. Se você for maior de idade. E você puder fazer isso. Né? Eu vou ler. Olhar. Olha. Olha. Olha a lei brasileira aí. Mas tem que ser de maior. Pra fumar isso aqui. Fume com seus brothers. Porque. Cara. Pode ser divertido. Pode ser uma coisa massa. Ficar conversando. E pode se transformar em um ritual. Tem amigos hoje que eu encontro. Só pra isso. Só pra fumar aquele narguilhizinho. De família brasileira. Tranquilo. Entendeu? Nas seguranças. Nossas casas. Ali. No amor. E uma coisa que eu preciso muito saber. O que que vocês fazem. Conta pra mim. O que é que vocês fazem. Quando vocês tem um amigo. Que a mão de cola. Não passa mangueira de nenhum. Ou fica tipo 10 minutos com a mangueirão. O que que você faz. Comenta aqui. Entendeu? Comenta. Comenta. Porque eu usei. Esse vídeo. É a referência das perguntas. Que vocês fizeram no vídeo anterior. Então comenta aqui. Quais são as coisas. Que vocês querem saber. Sobre narguilha. Eu tenho algumas reviews já. Engatilhadas. Que eu quero fazer de fumos. Que eu gosto muito. Uma novidade que vai ter. Que vai ser muito legal. É. E vai ter daqui a um tempo. Os fumos que eu mais gosto. Você vai entrar lá. Vai clicar. E já vai ter o bannerzinho. Com os fumos que eu gosto. Que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Que são os que. Eu fumo com mais frequência. Vai tá tudo ali. Então deixa o like. Comenta aqui no vídeo. Não se esquece. Se inscrever no canal. E. Passa mangueira logo. Porra. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.